Sexta-feira chega, sexta-feira chega, sexta-feira chega, sexta-feira chega Sexta-feira chegou, é dia de balada A night tá formada, cola de nave importada Os menor tá na bala, as bandida, tudo oriçada Me trajo todo dia, o clipes antes de mil e o bolso tá um aquário Os acessórios de ouro e uma milha, um perfume importado Já fechamos os cabarote, lá de cima chove as notas de cem O piloto da minha vida é Deus, ele que me guarda nesse vai e vem Dinheiro vai, dinheiro vem É, e a família tá bem Humildade, nós tem E saúde, nós tem Pra cada conquista que nós tá vivendo Meu Senhor, obrigado, amém Prosperidade, nós tem Fé em Deus, nós tem Pra cada conquista que nós tá vivendo Meu Senhor, obrigado, amém Pra cada conquista que nós tá vivendo Meu Senhor, obrigado, amém Sexta-feira chegou, é dia de balada A night tá formada, cola de nave importada Os menor tá na bala, as bandida, tudo oriçada Me trajo todo dia, o clipes antes de mil e o bolso tá um aquário Os acessórios de ouro e uma milha, um perfume importado Já fechamos os cabarote, lá de cima chove as notas de cem O piloto da minha vida é Deus Ele que me guarda nesse vai e vem Dinheiro vai, dinheiro vem É, e a família tá bem Humildade, nós tem E saúde, nós tem Pra cada conquista que nós tá vivendo Meu Senhor, obrigado, amém Prosperidade, nós tem Fé em Deus, nós tem Pra cada conquista que nós tá vivendo Meu Senhor, obrigado, amém Pra cada conquista que nós tá vivendo Meu Senhor, obrigado, amém Do Senhor, obrigado, amém Do Senhor, obrigado, amém Do Senhor, obrigado, amém